Olá, boa noite, pode sentar por favor. Então pode-me só confirmar por favor o primeiro e último nome? Ok, está certo, pode-me dar então aqui uns dados que estão a faltar desta última consulta, que é a data de nascimento, ok, e preciso também do contacto. Eu estive então aqui a ver a fichinha e como eu posso observar, o tratamento que fizemos na última consulta não usou certo, continua a ter muito acne. Vamos então agora fazer um outro tratamento e eu vou utilizar no seu rosto assim vários produtinhos a testar o que é que melhor se adequar e vou também enviar algumas amostras para análise, pode ser? Autoriza-me que mexa no açúcar, ok? Vamos então começar aqui a testar alguns produtos, mas eu antes vou dar uma vista de olhos pelo rosto. Vou só desinfeitar aqui as minhas mãos. Bom, colocando depois... Tchau. Pode só, por favor, fechar os olhinhos. Nasceu aqui alguma... Algum acne aqui à volta. De onde diz? E tem também aqui um bocadinho na zona do queixo e bastante na zona da testa. Vamos então começar primeiro por utilizar uma água micelar para limpar muito bem e vamos ver como é que é a pele. Para ir às... Água micelar. Até porque... Deixa-me soar aqui nos estelar. Deixa-me soar aqui... Deixa-me soar aqui. Deixa-me soar aqui... Ok, porque eu sinto que tenho aí zonas um pouco lesas. Estas zonas aqui são muito oleosas. Vamos então utilizar esta água micelar para limpar muito bem o rosto da pele. Vou colocar aqui. vamos sentar a ver aqui fica sempre aqui um bocadinho do lado tem aqui bastante acne aqui nesta pontita é aqui bastante pode sujar um bocadinho os seus olhos tenta limpar aqui na zona dos seus olhos e no nariz e já está então limpinho com a ala micelar o segundo produto que vamos utilizar é este que também é um gel micelar que remove todas as emburezas limpa os poros e a pele e aí e aí e aí e aí puxar novamente os olhos e aí 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 Deixa eu ver se eu não me engano. E a pele está muito bem limpa. De qualquer forma eu quero testar outro produto na sua pele que é um produto muito, muito bom. Mesmo muito, muito, muito bom. Aqui este leito de limpeza. E vamos colocar um bocadinho. Eu acho que é um bocadinho. Vamos, vamos lá. Um bocadinho. Um bocadinho. Um bocadinho. Um bocadinho. Eu sinto que acalmou um pouco a sua pele, não ficou tão vermelha. Eu tenho agora aqui uma máscara de caviar. Eu vou chegar então a essa máscara ao rosto e deixar atuar mais ou menos por 15 minutinhos. Estão a sentir a pele muito mais suave? Sim. O importante é que não sinta a pele a arder em nenhum tipo de desconforto. Estou a pele muito mais suave. 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 Estou a pele muito 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 suave. Até à noite. Noite, 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 noite. E vamos então utilizar este creme da Unique. Vamos colocar aqui um bocadinho no dedo. E vamos então chegar ao corpo, ao corpo não, ao rosto. Aqui um bocadinho mais na tona da teta. E aqui também. Vamos colocar esse frutadinho. Aqui bem hidratando. E aqui preso todas as uralhas. Queixo. E a zona da boca. Fica super bem hidratado. Vamos agora aqui. Fica super bem hidratado. 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 Esta é uma noção calmante. Só mesmo assim para acalmar a sua pele. Agora vamos chegar aqui com um produtinho com zinco. Este é um bocadinho mais espesso. Não é tão fluido quanto o anterior. E por último vamos utilizar o ácido hialurónico. A ver se lhe tira alguma das marquinhas que tem pelo rosto. Este é então o último produtinho que vamos utilizar. No seu rosto. E aí 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 Isto Portanto estes eram uns produtinhos que eu queria testar na pele. Vamos só fazer agora duas coisas. A primeira é fazer aí. Uma raspagem na pele. Eu acho que está melhor e por fim eu vou mandar duas amostras para os laboratórios da Eu vou dar uma espelha E o que? Eu sinto que a pele não está tão irritada. Não está tão vermelha. Sinto que não. Por isso vamos ver como é que vai correr estes próximos 2 dias com a sua pele. E daqui a 2 dias volta e vemos então. Vou só fazer aqui as anotações. E fica então assim também. Fica já aqui então marcado. Daqui a 2 dias passa para cá. Vemos como é que ficou então a questão da pele. Se estes produtinhos resultam ou não. E depois aí então decidimos o tratamento final. O que é que é? Ótimo. De nada. Até a próxima consulta.